Fala galera, sejam bem-vindos ao TV Resenha Name, eu sou o Iago e hoje vamos falar sobre Oregaíro Shin, a continuação direta de Oregaíro. Então se você tá aí no vídeo porque você ficou empolgado com o final de Oregaíro e tava esperando uma continuação, mas não esperava que fosse tão rápido, meu amigo, fique feliz porque essa continuação veio assim em modo relâmpago, ela já tá aqui, já tá rolando aí na internet, inclusive a galera tá traduzindo aos poucos, tão soltando alguns trechos, tá? Eu acabei lendo algumas coisinhas, pontas soltas, então eu sei algumas coisas que aconteceram, mas coisas que não são tão significativas ainda, tá? Mas que são legais vocês saberem aí, caso vocês queiram ter um spoiler. Então vamos lá, eu vou passar algumas imagens pra vocês, porque já tem aqui a imagem do DVD, né? Então todo mundo que tá comprando o DVD tá ganhando um volume da Novel, essa Novel vai ter seis volumes, tá? E tem rumores de um filme, tem rumores, não tá nada confirmado, eu tô passando aqui informações oficiais sobre a Novel, agora sobre o filme, isso não é oficial, isso é só rumor, isso é só boato. Tem também a possibilidade de uma OVA, também fala que é um rumor, tá? Oficial mesmo, só a Novel. Então vamos lá, através da Novel vamos divulgar informações e algumas coisas que estão acontecendo na Novel. Tem uma imagem inclusive aqui, da Yukino e do Rashman, tá? Como é que tá a relação deles? Então você que tá aí curioso, como é que tá a relação dos dois, você ficou aí sem dormir depois de ver o último episódio de Oregaíro, eu vou aqui mostrar pra vocês um pouco o que tá rolando, tá bom? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Pra você que quer spoiler, tá? Continue no vídeo, você que não quer, beleza, valeu pela atenção, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e acompanha a gente pra não perder aí as informações de Oregaíro. Pra começar, a Komashi, ela fica sabendo através do Rashman, ele conta pra ela que ele e a Yukino estão namorando, então tá oficializado, ele abre o jogo pra todo mundo, né? Finalmente, ele teve coragem. E aí o que que rola? A Komashi fica muito feliz, mas ao mesmo tempo ela se sente um pouco triste, porque o seu irmão pode estar se distanciando dela. Então é uma coisa meio termo, né? Uma mistura de emoções aí. Outra coisa legal é o layout lá no clube de serviços voluntários, ou seja, tá lá de um lado a Yukino e o Rashman, e do outro lado da mesa, agora está a Yui, a Iroha e a Komashi. Antes a Yui ficava no meio, não fica mais, agora é só uma amiga. Então, como tem um casal ali, tem que haver o respeito. Então, eles mudaram o layout também lá do clube. Olha que legal, uma coisa muito interessante aí, uma informação pra vocês. Outra coisa bacana é que o Rashman vai conhecer o pai da Yukino. Então, ele vai lá pedir a mão pessoalmente pro pai dela, então o negócio vai ficar tenso, né? Ele tá muito nervoso, inclusive. Ele tenta até fugir ali, mas não consegue porque a Yukino arrasta ele pro restaurante. Então, muitas coisas interessantes. Tem uma menina nova também que aparece. Essa menina, inclusive, convida o Rashman pra participar da festa lá da sala do terceiro ano, né? Já que ela é representante de classe. Inclusive, o Rashman, ele tá um pouco mais popular, né? A galera tá interagindo mais com ele. Então, ela convida o Rashman para essa festa e ele acaba recusando porque ele tem compromissos com a sua namorada, ele tem compromissos com a Yukino. Então, tá rolando muita coisa legal e eu acho que eles vão focar muito na questão do romance, na questão do desenvolvimento dos outros personagens também. Então, se você tá ansioso, cara, vai se preparando porque a gente vai ter muita coisa legal em Oregaíro Shin, tá? Então, essas são as novidades de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu gostei. Se inscreva no canal se não é inscrito e, é claro, ative o sininho de notificação pra não perder nenhum conteúdo. Beleza, galera? Deixe aí nos comentários também a sua expectativa para Oregaíro Shin. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho